Hoje a gente vai falar de emergência, vai falar desse livro, que é um livro que eu me arrependo muito de não ter lido ele antes de ter feito minha monografia, porque ele toca em assuntos que são muito relevantes, na discussão de várias coisas, porque eu acho que realmente forpecia olhar as coisas como um paradigma diferente. A discussão aí gira em torno de vários autores. O livro fala de muitos autores, cita vários autores, até o Engels. Mas uma discussão muito relevante é da Kelly e do Turing, da discussão do organismo que a gente já discutiu aqui em sala, o disco, que tem toda aquela característica que a gente tem, eu acho que um ou dois, a outra a gente já falou sobre ele, que é ser um grupo, eles são seres individuais, celulares, que em determinada condição física, climática, eles se unem e viram um outro ser. Então, eles são muitos de um ao mesmo tempo. E depois, eles podem se separar e voltar a ser seres individuais, não mais naquela unidade. Então, o problema de estar estudando esse ser para um meio científico foi enorme. O Turing, ele é um matemático bastante conhecido, tem até um filme recente dele, e o filme foca na questão da tentativa dele decifrar os códigos nazistas, para dar vontade para dar vontade para os aliados de vencer a guerra. No caso ali, o problema do filme é descobrir as coisas criptografadas, né? E aí ele vai construindo uma máquina para fazer isso, partindo da lógica, que justamente tem um trabalho, que depois especifica mais em outras áreas, que é a questão de partindo simples, um complexo. Então, na área da matemática, ele fez o estudo de como determinadas coisas, determinadas programações simples, que eles podiam levar a uma complexidade gigantesca. Aí, pode colocar o próximo... Então, ali está colocado que a união desse problema e dessa discussão colocada pela cientista junto com o estudo do Turing, abriu margem para discutir várias outras questões. Então, essa questão das regras simples gerarem estruturas complexas e essa capacidade dessa criatura ser uma e ser multas ao mesmo tempo, geraram outras discussões e várias outras áreas da ciência. E aí, tem um primeiro dado conceitual que se refere ao paradigma ou à concepção de coisas que a gente está mais acostumado. Na nossa sociedade, é muito comum a gente enxergar aquela lógica ali, a lógica de cima para baixo. E aí a gente pode pensar isso. No programa de empresa, a gente pode pensar isso em uma configuração de uma pirâmide social. A gente pode pensar isso ali. Que dali pode ser uma representação de uma empresa, eu busquei de uma instituição de site empresarial, mas não seria diferente se fosse um partido comunista, não. Estaria ali a base dos diretores e lá o presidente do partido central. A lógica é a mesma. Essa lógica coloca o seguinte, há uma direção, há uma cabeça, há uma liderança que coordena uma base ou uma massa que está colocada abaixo. Então, essa lógica aí, ela é um paradigma que vai de contra um outro paradigma que é o que a gente vai estar discutindo aqui. Justamente, o paradigma ou a discussão de cima para baixo seria uma outra lógica. Não seria mais a lógica da liderança, não seria mais a lógica da determinação hierárquica pura e simples, através de um sistema hierarquizado, mas seria uma lógica onde o sistema partiria do básico, da base, para uma complexibilidade. Então, aí a gente tem a oposição de duas lógicas. E aí, o livro foca-se muito e, a todo momento, discute. A gente tem dois ou três capítulos que discutem a questão do mundo dos insetos, mas, especificamente, o mundo das formigas, que é utilizado para discutir várias das ideias que o livro vai apresentar. Aqui eu coloquei algumas imagens ali, que são alguns formigueiros, uma foto, ali um esqueminha bem escola mesmo. E aqui é interessante tomar uma imagem de um super formigueiro. Esse formigueiro aí tem quilômetro. E aí eles foram cavando em volta para fazer, tentar demonstrar o tamanho e as interligações que esse formigueiro tem. As formigas são animais sociais que são chamados de super-organismos justamente por ter essa aparente coerência, esse aspecto coletivo impressionante. Não é à toa que é um arquétipo a formiga enquanto ser organizado. Como a gente pensa em organização, por várias linhas de pensamento, as pessoas vão lá na formiga. Até porque ela é um dos seres mais bem adaptados ao mundo que a gente vive. Os insetos são muito bem adaptados. Aí o livro discute a questão da comunicação entre as formigas. E é o livro que faz isso de várias maneiras. No caso, fala do fenomônio, que as formigas produzem o fenomônio para deixar rastas. E fala de como as formigas interagem com esses rastas. Então, as formigas, enfim, no nível individual, produzem o fenomônio. Se elas buscam um alimento, elas estão deixando o fenomônio. Quando elas acham, elas reforçam essa questão do rastro feromônio. E o alimento, como elas são numerosas, elas vão procurando. Os rastros vão ficando fortalecidos. Porque, à medida que elas vão encontrando, vai se fortalecer. Mas são os rastros ali. E esse rastro se torna, depois, uma linha tão forte que todas as formigas, a maior parte delas, vai seguir aquele rastro. Se elas estão andando em um ambiente e não encontram nada, aqueles rastros não vão ser fortalecidos. Então, a probabilidade de irem formigas nessa direção é menor. Quando o rastro estiver fortalecido, a possibilidade vai aumentando a probabilidade. Então, em determinado momento, todas as formigas, a maior parte delas, estão no caminho do alimento. Se você obstrui aquele caminho, as formigas vão deixar de produzir isso. Então, elas vão buscar um outro caminho. Mas não porque a nível individual, ela está pensando, ó, não tem mais um obstruído. Botaram uma pedra na meio do caminho, que as formigas estavam seguidas para chegar ao alimento. Eu vou contornar por lá. Mas não. Ela acaba se criando por um rastro químico que vai se fortalecendo ou enfraquecendo. Como enfraquece, a determinado nível, ela não vai estar mais para mim. Vai seguir o outro caminho, o outro rastro que está mais forte. Então, acaba-se criando uma inteligência coletiva nesse processo. E no outro slide, vai estar colocado, elas não produzem comunicação somente com coisas rastro. Elas também se comunicam tocando o Manaúdo. Elas têm partes do corpo que são destinadas a isso e fazendo determinados movimentos. O livro apresenta até um exemplo em relação a isso. As formigas têm um ritmo de reprodução. Esse ritmo de reprodução, ele é alterado de acordo com informações que vêm desse contato de uma com a outra. Existe um mecanismo, uma programação dentro das formigas que, se ela esbarra em outra formiga com uma determinada frequência, quer dizer que aquela população saudável de formigas, a população de formigas está saudável. Se ela tem dificuldade de esbarrar, aquilo não está saudável. Então, ela tem uma programação, não porque ela pensa nisso, mas ela é colocada de uma maneira, o organismo dela age de uma maneira, a produzir mais formigas para aquele formigueiro. Então, se elas se tocam com uma frequência normal, não vai haver um aumento da produção de formigas. Mas se um toque dentro de formigas estiver escasso, vai acabar se produzindo mais formiga naquilo formigueiro. Então, a comunicação não é só apenas através do fenômeno, mas também tem a comunicação que se dá através do tópico, o esbarrar de uma formiga com a outra, que depois ele vai fazer até uma relação com a questão da cidade, das ruas e da vida humana também. Então, aí tem esse esqueminha, pode passar para outro slide. Mais uma vez, a gente tem uma indicação ali que representa o raspo e tem alguns apontamentos que reforçam essa ideia. O comportamento da formiga enquanto indivíduo não é um comportamento consciente. Ela não é um comportamento consciente em relação ao que vai provocar no coletivo. Mas, agindo a nível individual, ela acaba aumentando as probabilidades que as formigas mudem o comportamento delas. Então, interpretando os rastros e seguindo a nível individual, elas vão ter a possibilidade de aumentar o comportamento coletivo naquele sentido, ou de incluir em relação à questão dos barrar uma com a outra também. E isso vai se ampliando, como são muitas formigas, a ponto de criar populações que, pela sua quantidade, se tornam algo magnânico. As formigas, se você pega um formigueiro, são organizadas de uma maneira que detectam descartados os mortos das formigas mortas, são colocadas em um lugar, normalmente em lugares que são longe de outras partes cruciais da formiga. A formiga coloca determinadas partes do formigueiro de reprodução no ambiente, que está ao oposto a outro polo. E tudo isso não é consciente. É determinado justamente por outros processos de comunicação, que não é esse intersubjetivo, esse processo de comunicação que a gente tem como paradigma. E aí, essa discussão de uma comunicação diferenciada, de um comportamento coletivo que é baseado em outros fundamentos, e em fundamentos que são de baixo para cima, porque a gente tem essa figura da formiga rainha, tem um capítulo no livro que fala da formiga rainha. Ela não é rainha. Essa metáfora é uma metáfora que a gente impôs através da visão humana. Não há uma soberania política da formiga rainha sobre as outras formigas. na verdade, ela tem um papel diferente, um papel biológico diferente de a gente que é fazer a reprodução. Assim como a formiga é macho, tem um papel dela, entendeu? Acho que é o papel mais desprevigiado, que é o papel de reprodução, e normalmente ela fica muito pouco tempo, só para reproduzir e depois morre. Então, são papéis diferenciados, mas não há uma hierarquia onde a formiga rainha manda nas outras formigas. Não, o que há, na verdade, é um funcionamento, uma harmonia, vamos dizer assim, entre as formigas com função diferente, mas dentro de uma lógica que é de baixo para cima e não de cima para baixo, como a gente poderia, em um primeiro momento, supor uma analogia simples, entre a formiga rainha, a abelha rainha. Na verdade, a relação é outra. E outra porque está colocada dentro de um outro paradigma, que não é o paradigma do cima para baixo, da centralização. A lógica aqui é outra, é a lógica do baixo para cima. Então, como foi discutido aqui com muita propriedade, essa lógica tem a ver com a lógica da sincronização. Para entender isso aí, se a gente pensa em termos de sincronização, a gente vai conseguir fazer muito melhor do que se a gente pensa pela forma convencional. Se a gente pensa pela forma convencional, convencional, de repente a gente caiu essa ideia de tentar ficar buscando a rainha, ficar tentando buscar da onde que vem a ordem centralizada. Então, quando a gente pensa em comunicação como sincronização, a gente abre a nossa possibilidade de entendimento para outros níveis. E uma coisa que eu reforço ali é essa questão que vai para o mundo, não é o homem. A gente pode pensar o caso da comida, mas a gente pode pensar o mundo das máquinas, como a gente viu lá no vídeo. Emergência seria um conceito que teria a ver justamente com o fenômeno, o processo de criação, da formação de padrões complexos, através da interação de multiplicidade simples. Então, a gente pode pensar que esse organismo, ou esse superorganismo, que é o formigueiro, ele surge através de um processo de emergência. O que ele não surge através do comando da formiga rainhó, vai aí, forma o formigueiro, ali é a dispensa, ali é onde vocês colocam mortos, ali é o berçalho, não é, agora é dessa maneira. Na verdade, ele se organiza dessa maneira, através de processos de emergência, através de processos simples, que vão construindo coisas muito complexas. Então, a gente pode pensar vários fenômenos, no mundo biológico, físico e natural, que se relacionam à emergência. Aí, mais uma vez, o cardúmico, peixes, ali a gente tem uma imagem dos insetos, os insetos, a gente pode pensar os próprios rebanhos, uma manada de núvolos, por exemplo. E aí, o livro coloca que até determinados fenômenos celestes, eles apresentam-se em formatos que lembram também, enxame. Se vocês procuram, enxame no Google lá, imagens, vai aparecer, às vezes, galáxias. E é interessante a similaridade visual. Pode passar. Então, mais uma vez, fortalecendo essa ideia. A emergência aparece em cidades, aparece em fogueiros, e aparece em software, em cérebros, aparece dentro da economia. No caso de um vídeo de slide, por exemplo, que falava da questão das corporações, que eu não tenho que focar por aqui, mas vamos lá. Sistemas, todos eles são sistemas organizados, auto-organizados, que dispensam a presença de um controle centralizado, seja de um diretor, de um líder, seja de um... Qualquer coisa que a gente pudesse poder pensar como um elemento centralizador, não vai ser isso que vai ser o fundamento da coisa. E aí, as coisas surgem do nível simples em direção ao complexo, em direção ao sofisticado. E esses padrões são complexos. Então, isso também é essa discussão da compreensibilidade. E pode passar para o próximo. E aí, a gente tem algumas imagens aqui que... É interessante a analogia que a gente pode fazer, até no visual mesmo. Que dali é uma imagem do cérebro. Emções cerebrais. Ali, aqui dali é um mapa da cidade do Rio de Janeiro, iluminada a luz. Aquele pontinho branco lá no meio, aqui não vai dar para ver, por causa do contraste. Aquilo ali é o Maracanã. Isso aqui, que parece uma obra de arte de pós-poder, na verdade, é um formigueiro. Que um artista, os artistas, às vezes eles fazem coisas terríveis. E no caso ali, foi uma coisa terrível. Eles jogaram o metal derretido dentro do formigueiro, e aí depois tiraram esse metal. E aí ficou aquele formato, aquele formato, que se a gente dar uma olhada aí, uma viajada, a gente vai ver que até se parece, né? Porque são redes. São redes. E redes descentralizadas. O cérebro, a cidade, o formigueiro. Mas, para ver, depois a gente vai ver imagens também da rede da internet. Mas aí está a luz de lá de mais à frente. Então, a primeira coisa aí que eu coloquei aí para falar mais especificamente desses modelos é o da cidade. Se eu tiver errado alguma coisa, eu tenho que ter tudo no urbanismo. Então, a cidade, para além de uma construção de cima para baixo, que existe políticas públicas de gestão da cidade que... Bom, lá, que nem Brasília. Ó, esse bairro é o bairro comercial. Aquele bairro é o bairro que é destinado a tais pessoas da administração morar. Aquele outro bairro é o bairro cultural. Tem cidades planejadas e muito pequeninos, muito bem planejadas, no sentido de que... Mas elas já são sustentáveis. Bom, então, o que acontece? Existem essas cidades e em todas as cidades existem políticas de construção de cidade ou de reformulação, reconstrução de cidade, que são de cima para baixo. Agora, existem também os fenômenos da cidade que são de baixo para cima. No livro é colocado um capítulo, tem um capítulo que é o nome do Rio da Rua. Há fenômenos que fazem a cidade se construir de baixo para cima. E indeterminadas políticas governamentais, visões espaciais, se desconsideram nisso. Determinados planejamentos humanos, como Brasília, quando de repente a barra, a barra da Tijuca, são locais que são pensados aqui, de cima para baixo, de uma forma que se cria problemas mesmo. Depois a gente vai poder abrir, até falar sobre isso, que se cria problemas porque se desconsidera, se considera, ou se menospreza, esse de baixo para cima. O livro, em vários momentos, coloca de que, claro que é inevitável você, um governo, pensar de cima para baixo. Mas se ele não considerar também o de baixo para cima, ele vai ter problemas. Porque a vida da cidade impõe determinados fenômenos que vão criar uma anatomia ali. E aí, algumas coisas são apontadas ali. A cidade possui essa vida, essa vida tende a transformar a cidade em um lugar mais útil para os seus habitantes. E essa vida da cidade, ela pode ser percebida por várias questões. Como, por exemplo, áreas da cidade acabarem se tornando periferias compostas por classes sociais baixas ou classes sociais altas. Lugares de comércio, onde tem o comércio, mais comércios vão parar da vida. Então, tem ritmos que são próprios dos erros de baixo para cima. E, muitas vezes, o governo e os planos urbanísticos chegam de cima para baixo e acabam, ao invés de ajudar a cidade a ser mais útil para os seus habitantes, acabam atrapalhando. Depois a gente pode abrir para isso. O outro exemplo que é colocado é a questão da internet, que são redes, redes disseminadas. Ali eu tenho uma imagem que também, a resolução não está muito boa, mas é uma imagem que foi freada através de um programa chamado Jack, através de um plugin chamado Netflix, para mapear as conexões de páginas do Facebook, do Facebook do Mídia Ativismo. A cidade foi produzida por mim, mas hoje já existe uma galera que trabalha estudando essas conexões para, através dessas conexões, tentar entender conjuntura, entender tendências de mercado e por aí vai. Um estudo justamente dessas conexões que se criam por uma lógica que é de baixo para cima, que é de baixo para cima. Ninguém obriga ninguém a curtir uma coisa no Facebook. Ninguém obriga ninguém a uma pessoa a compartilhar uma coisa no Facebook. Mas as pessoas fazem isso. E isso acaba criando rastros que são ricos de significação. E muitas redes, naturalmente, estão partindo para essas redes para estudar e tentar tirar alguns entendimentos para ele. A internet é um exemplo também de fenômeno de baixo para cima. E foi pensada e criada na ideia de ser um sistema de comunicação que não tivesse a cabeça. Quando um merda meio de comunicação foi pensado para a casa de guerra. Então, se você corta a cabeça, nós temos um outro poder. Não pode descrever esse controle militar, né? Essa ideia militarista, ou de outra coisa. Então, a gente tem também a questão do histórico. Aí, com alguns exemplos, a gente poderia pensar na Wikipédia, podia pensar no Linux. Na Wikipédia, ninguém está ali sendo tradizando a questão da produção dos bebês de lá. A produção é individual, se cria um ambiente que se torna complexo e rico para o padrão. Hoje em dia, as pessoas vão procurar, mas as pessoas vão procurar, significa de guarda no pé. Ao mesmo tempo, já era. O Linux é um sistema de computador, que é de programação à terra. Qualquer um pode acrescentar e melhorar. Então, também é um sistema que é hipercomplexo, funcional, muito bonito, esteticamente também, que é criado por essa lógica, de baixo para cima. Assim como a Wikipédia. Tem outros exemplos. O livro usa um exemplo de um programa chamado Pandemônio. Para tentar fechar essa minha fala, eu vou falar um pouquinho do que eu comecei de estudar, o que me levou a procurar estudar essas coisas e o que me fez para aqui. Que foi justamente o conceito de multidão e determinada discussão que se faz para se enxergar a ele, que é a questão da discussão sobre o inxame. O inxame, o inxame de certos, e a gente pode escondir, alargar, para todas essas formas que os animais coletivos, seja o capu, o pinho, o manado, o grifo, para produzir uma inteligência que não é uma inteligência a nível espiritual, mas é uma inteligência coletiva. Então, essa metáfora é uma metáfora que está relacionada à emergência porque a inteligência não está presente nos indivíduos necessariamente. Ela está presente no que emerge dessa interação entre eles. E aí, tem a ver com a questão da descentralização, tem a ver com a questão da oligontalização, a questão do alto poder de comunicação, e que geram até vantagens frente a outros tipos de comportamento. Por exemplo, por muito tempo, não vou nem falar do sujeito social, mas por muito tempo, se pensava como fazer inteligência artificial. mas sempre o paradigma é não fazer da maneira como isso é o centralizado. Hoje em dia, a área da robótica que parte para o estudo de uma inteligência artificial que é gerada através da inteligência de instante, vários robôs interagindo entre eles para produzir uma inteligência coletiva, está cada vez mais aí, está crescendo. vocês vão procurar em vídeo, vocês vão ver desde robôzinhos que se sincronizam em piscola na mesma frequência, robôzinhos que se organizam para puxar coisas a parte de uma programação muito simples, parecida com aquela programação, com aquela colocação que foi colocada lá do enxame do cartônio. então a gente tem esses robôs e não tem drones que são esses veículos que estão tripulados orientados por esse tipo de inteligência. Os drones vão de uma determinada forma lembram muito aqueles enxames lá que a gente viu que tinha esse tempo assustador. Então, a gente pode pensar em um tema de uma rosa, mas a gente pode pensar também de como essa maneira de pensar, de abrir margem para a interpretação da realidade pensando também do baixo para cima, pensando também em termos de emergência e de sincronia, pode levar a entendimento de várias áreas inclusive na questão do entendimento da crítica. O Antônio Negri que trabalha com o texto com o conceito de multidão ele coloca que os sujeitos sociais hoje tendem a ter a forma falem de isomorfismo tendem a assumir a forma de redes disseminadas e aí ele vai tentando analisar essas redes ele fala da resistência aos fóruns mundiais fala de black block fala de ocupe fala do fenômeno do halmólicos todos esses fenômenos eles aí eu não estou fazendo uma avaliação política dizendo se é bom ou ruim estou discutindo a questão da forma eles se organizam dentro de uma lógica dentro de um processo que é diferenciado que não é mais um partido tal como o partido leninista não é mais também modelo de tendência não é mais modelo conservista não é mais diversos tipos de modelos políticos que a gente está acostumado são outros modelos outras formas de agir que tem como paradigma ou tem como fundamentação outra coisa que pode ser melhor entendida ou pode ser melhor pensada se a gente parte por o escuro da emergência parte por o escuro da sincronização e aí vai desenvolver lá usando uma série de conceitos próprios desde e aí o último último slide é só isso aí não é isso aí a maior manifestação da história da humanidade que foi no Egito então a atividade foi a maior manifestação da história da humanidade e ele não foi feito através dos processos convencionais ele foi feito através dos novos processos e por último a gente tem uma imagem que é aqui do Rio de Janeiro para o pensamento tradicional é muito difícil entender o que foi junho de 2013 de repente porque as ferramentas conceituais as teorias elas têm que ser alargadas também se a gente pensa em termos de emergência se a gente pensa em termos de enxame de multidão a gente consegue alargar o entendimento do que se passou aí anônimos jornadas de junho e o que aconteceu e o que vai estar por vir porque eles não voltam para trás o Tec 10 está aí o Facebook está aí o Twitter está aí e as pessoas estão aí nas ruas de uma maneira diferente com a cabeça uma subjetividade diferente da subjetividade das pessoas do tempo da grande luz do tempo onde o único ponto de vista ou ponto de vista do hegemônio era justamente por cima para baixo ou centralize e por aí vai o o o o Obrigado.